Música Olha pelo sub, salve Jó Mano, vocês viram eu ligando pra minha mina, velho No meio da trocação, velho Ó o Kodrum, salve Kodrum Tá sumido Eu tô, eu tô, mano Ó, tem cara comigo aqui Peguei um Peguei mais um Peguei mais um batata Peguei um cara aqui, mano, cadê ele? Ele trouxe aqui, ó Fora tem Bora, ouça Ah, porra, foi mal, eu tinha um batata aqui comigo Peguei ele O meu caiu aqui também Aqui, 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 dois caras no meu ping Tá, vamo Foi todos, foi todos, eram dois só Tem drone aqui, ó, vamo Rony, eu quero, eu quero, eu quero, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Tá aqui, não, não tem mais em cima? Ah, ele assegura Ai, que isso? Tem maluco aqui mesmo São os dois Tá tendo os batatinhos, tá bem Tem mais um Só quero pegar na noção Chegou no meu mesmo Não é nada caso Mais um batatão aqui Colete um embaixo Ó, o bota tudo, o bota tudo, passou Pinguei Peguei um Peguei um Ah, em cima do morro, um? Não, não, não É o carro, saco Caralho, que roubado esse drone, velho Fiz de qualquer mira aí, mano Aê, acertaram o meu baço Que isso, bebê Você, você, você atingiu o meu baço Vai atingir seu baço, obrigada, desculpa Vai ter que pagar um baço novo O cara sem sistema O cara aqui tem 50 de vida aqui, pô Jesus, cara Serão dois no mínimo Tomou aqui pra cada um Tomou o outro Mas a pedra é monto, velho Mas a pedra é monto Eu pego atrás Tem cara perto de mim Tem cara perto de mim Peguei um lá de trás, acabou C4, C4 aí, C4 aí, velho pump Onde você tá? Perda de mim, ó Chegou um carro e tem cara de... GM24 Eu vou jogar esse drone Aqui comigo, guys Em cima do morro, velho Ah, calma que eu vou pegar uma segunda arma aqui Que velho, tá ouço Por aqui, ó Tem bala no chão, tem bala no chão aí, velho Mais pra direita Travessando a rua, meu pingo Tomou uma Lá no verde Com dois Com uma Mais de dois A gente trocar o tiro lá Se para, dois solo Não tem mais lá Não, tem um cara lá, tem um cara lá Três lá, três lá Três, tá Tem um que eu dei dois tiros já De um... Tá em choque Correu, correu Eu tenho Pega aqui Tem um que eu dei dois Três, cinco balas É sempre... Nossa, os dois estão em cima do morro Tá sempre... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um de longe... Tem um... Deu os cara no azul aí Olha aí, olha aí Olha aí Tem um... V1 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 V2 V1 V2 V1 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 É de dodge também PX aí Carro Meu amigo Fala nas garrafas Fala que disse que você comeu agora Peguei O cara foi lutear o corpo né E eu jogo E eu vou lutear o drop velho É mesmo Microphone activated Tô vendo o cara Pinguei Não Tô vendo Já tem um na pedra aqui no meu pingue Tomou capa eu acho no azul Tomou no peito Tô aproximando aqui Tomou mais uma Esse cara não cai não O cara é da árvore aqui ó Pinguei certinho Saiu Oi Falei uma no chão Analisei Tomei uma lá de baixo Não sei da onde Vai da esquerda Vai da esquerda amigo Ah tô vendo a distância Da pedra Tá na smoke Tá na smoke Tá na smoke Não vai dele Ah o trem vai passar agora Peguei peguei aqui o outro Boa Cara meu que tava de bison Cara meu que tava de bison velho Era bison? Você que era... Tava de bison meu outro Cara acho que ele aqui Não acho que ele aqui Vou marcar Vou marcar Meu pingue Tomou muito na árvore Tomou muito na árvore Morreu eu tava sozinho O cara tomou todas ainda que replicou Agora Ele veio de dinoland velho Cada um procurar cara aqui ó Pra outra caixa aí Acho que tem cara aqui no compound Tem cara no compound aqui na nossa frente Meu pinguei ele saiu pra fora aqui pra atirar Tá Tá aqui na pedra é ele Tá Peguei ele Na pedra Peguei o do muro Na esquerda Tomou muito na casa Cada um relaxo Primeira casa aqui Foi 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 Galera tem montanmo de tanque aqui pô É O cara tinha um blindado aqui o caveirão Não conseguia ver mano Tinha uma folha na frente Uma árvore Mano nem fudendo que os cara prendeu o caveirão aqui véi Agora tem tipo Esse maluco não morreu pô Eu acho que falei de 3 Tem um K3 aqui mano Inteiro Praticamente inteiro Ah mano os cara prendeu o tanque ali velho Dá pra usar o tanque Mãozinho também vou te falar né Nossa outro drop aí tropa pra vocês aí ó no azul Cara chegando, cara chegando no compound Onde? Matei um Não vejo Meu ping agora Ali em cima lá Na direita Tomou um Kappa Fechou na guerra morreu agora Boa 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 Que isso? Roubaram minha kill Meu ping Cuidado tá que esse é terigoso Toquei um lá Dei Kappa no outro eu acho Tá na pedra? Na esquerda Da árvore tá mais pra trás Tá na direita aqui ó Tomou Kappa 3 Não vejo ainda Tomou no Kappa Outro tá na esquerda lá Tá escapando Tá tá vendo a smoke Tinha no esquipinho de madeira antes tá? Pingo lá Tá vendo a smoke Ah é a mesma Sazuki É a mesma mano Eu uso a mesma Não mudei até hoje Na esquerda 1 Na smoke Tomou Kappa 3 mas eu tô na esquerda Tch Microphone activated Tá lá na esquerda mano Fica full aqui velho Tomou um berica O X4 eu achei Atara o esquipinho Joguei um Kappa 3 Em cima do esquipinho tem Outro da árvore O esquipo O esquipo O esquipo O esquipo Eu achei que tem mais um pé Cadê a outra garrafa? Ele tá ressando o cara aqui É no meu Pingo aí ó Foi o primeiro que eu noquei Tá ressou, ressou, ressou Ué? O que? O que? O que? O que? O amigo? Na smoke, na smoke Na smoke, na smoke, na smoke Boa Acho que o velho vamp tá mutado esse tempo todo Porra, fui, velho Com certeza eu fui Eu fui Agradecer alguma palhaça Vai, pega uma garrafinha, vai ali Mas tava safe também É difícil pras garrafas, velho Eu não vi quase ninguém Matei 5, velho Mas devem ter matado 50 E 19 Tem que jogar um super people com esse time Tem que jogar um super people com esse time Tem que jogar um super people com esse time